O que vai fazer o programa de sistema do aferimento? É aferimento que fala? O que é? Ensaio, né? É, eu vou fazer um ensaio aqui. É ensaio, né? Ele faz uma programação no computador aqui, ó. E, resumindo, ele vai... Eu acredito que é isso, né? Você vai sincronizar, ver se o que dá de velocidade na roda... É, eu vou conduzir se a ferição foi feita certa. Aí ele vai mostrar ali o que dá, a velocidade que dá na roda, vai... É, iguala com um tampoador lá em cima, lá. E no tampoador. Aí é feita uma selagem, isso aí é obrigatório pra mim, metro, é isso? É obrigatório pra mim, metro. Aí é feita essa selagem. É a segunda parte da selagem. É, cada dois anos tem que fazer isso aí, é obrigatório, né? É obrigatório. Aí ele fica em cima dessa esteira ali, né? Aí você vai fazer a rotação... E ela vai ter que ser equivalente ali. O que bater a rodagem vai ter que estar no caleme aí. Valeu, vamos ver então, hein? Você vai lá no YouTube, lá é Diário de Bordes e um Caminhoneiro. Meu canal, tem 40 mil inscritos, ó. Vai aparecer no mundo inteiro. Não é nada, hein? Vai ficar aqui de lado que não pode ficar aqui, né? Vou mostrar lá, ó. Vai andar dois quilômetros a cinquenta por hora. Ou seja, daí ele vai ter que ficar equivalente ali. Bater a velocidade que dá. A coisa vai ter que ficar exatamente certinho no Itapoga. Não, vai começar. Vai começar, ó. E é assim que é feito o ensaio, ó. Ele vai rodar agora dois quilômetros a cinquenta por hora. Ele vai aumentar mais a velocidade. Ele vai aumentar mais a velocidade. Ele vai me aumentar mais a velocidade. Ele vai aumentar mais uma velocidade. E as vezes você pode ficar aqui. Ele vai aumentar mais a velocidade. Ele vaiar vai andar mais vantagem. Ele vai mudar mais determinada. Ele vai aumentar mais pode manter a velocidade. �� da Bordes e um Camilairo. E a coisa vai aumentar mais rápido. Good deal.